Como pode um Deus sendo tão forte Insiste em alguém que é tão fraco Não dá pra entender Juro eu já tentei Sua misericórdia não encontra explicação E mesmo quando fraco eu estou Encontro forças em seu imenso amor E quando eu falhei Nunca me julgou E o seu poder se aperfeiçoou Que Deus é esse Que conhece minhas fraquezas E é capaz de ver beleza Em alguém tão imperfeito Feito, feito eu Que Deus é esse Pega aquilo que é quebrado E em suas mãos é restaurado E usa só pra confundir Aqueles que pensam que são E mesmo quando fraco eu estou Encontro forças em seu imenso amor E quando eu falhei Nunca me julgou E o seu poder se aperfeiço Que Deus é esse Que Deus é esse Pega aquilo que é quebrado Pega aquilo que é quebrado Tu és grande Tu és grande Tu és tão grande Só o Senhor Que Deus é quebrado Que Deus é esse Que Deus é esse Pra confundir Aqueles que pensam Que são Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse Que Deus é esse